vocês têm acesso aos emotes na mesma mas depois vocês não veem o stream lá portanto se calhar é fudido vocês não vão querer dar sub lá é fudido mas mesmo que não deem mesmo que não deem mesmo que não deem sub lá pá pera lá não é isto onde é que está o link meu eu preciso é do link mesmo que vocês não deem sub lá percebem com o guito dos anúncios tipo em princípio compensa e só por uso aparece o icon da plataforma antes e as chatlines todas exato joga eu também bro eu também eu estive-lhes a mostrar isso ontem só que eu quando fiz isto em 2018 eu não fazia a mínima ideia que não podia ou seja eu andei anos anos não tipo meses a fazer isto sem saber olhem lá tipo olhem para o chat desta react twitch youtube e isto foi em 2000 foi há 5 anos em 2017 estão a ver não e não foi antes da partner fuck o impact hoje vai acabar às 4 está bem pronto pá jogamos uma horinha que se foda cá olha então se calhar ainda dá para ir ao Ranscape ou ao DC Ving quando sai o outro podcast boa questão Daniel não faço a mínima ideia tenho de pensar nisso tenho de trabalhar nisso tem de trabalhar nisso malta tem a mongas hoje epá duvido Zifox duvido que haja a mongas hoje provavelmente há de haver se calhar amanhã se conseguirmos tem aqui um fecheiro que não consegui apagar e que disse que não foi confirmado ui ui o que é que esta é merda bro algum keylogger às tantas bem deixa-me lá aqui deixa-me lá aqui fazer uma cena enquanto isso mas uiçam lá peraí lá bro calma uiçam uiçam onde é que eles tomem opa mas uiçam lá isto é uma estimativa meu realmente está está a estimar quanto é que os gás ganham com base em estudos meu epá por amor de Deus se calhar eu até acho que é muito superior a isto meu eu até acho que é muito superior epá isto é a mim a mim então uiçam se até aqui eu estava cético a mim isto manda-me completamente fora completamente o que é? vou ficar aí umas fotos de tocos fazendo o que eu tenho na alma umas fotos de lascão já vamos mostrar aí as fotos que vai tirar quando é que se planta? opa olha que eu não estava a esperar agora foi uma transição repentina epá ou Rui foda-se qual ódio caralho só disse que o cão estava gordo manito guarda-me sempre vejo estou aqui então eu só quero que sejas oh é lindo isto foi uma surpresa da produção deve ter sido de ti então eu só peço onde quer que vais guarda-me empires ainda há sevads pá o sevads foi abaixo acho que foi o server daquilo que eu sei mas yeah foi a coisa eu não tenho isso Rita eu não tenho isso pá podemos jogar um DC Vinc se quiserem não sei oh puto pronto ok esqueçam o que eu perguntei olha tenho que ir ao Metin lembrei-me agora tenho que ir lá fazer a página é rápido tem só um bocadinho dois é este da Icebrook Saga Grothmar Valley é o que eu gosto mais este é o mapa que eu gosto mais no GW2 é muito fixe os eventos são incríveis o mapa é pá faz-me muito lembrar o Guild Wars 1 tem muita lore associada ao Guild Wars 1 portanto este é o meu mapa favorito no Guild Wars 2 e vem se comprarem aquele bundle de 80 paus mas é muito fixe este mapa é muito aloco e a Gabi já é assim há muito tempo há muitos anos ok olha malta temos que falar sobre outra coisa by the way esperem lá temos que pá Nagato não convém partilhá-se aqui manda isso ao Caio em privado bro please o que é que eu ia dizer malta mano escalei-me a lançar uma música com o Toy mano pera lá o quê com grande pena minha mas pá tenho uma cena muito fixe que vou fazer portanto pá vai ser giro não é mesmo pá não é uma experiência que eu possa partilhar convosco quer dizer posso-vos dizer o que é que vou fazer mas pronto vou à estreia do álbum da Marisa Lix portanto vai ser engraçado e pá e como é lógico assim que ela nos convidou a ameaçar eu disse logo claro que sim para o amor de Deus portanto já vai ser giro vai ser tweets no geral por um mês não estou a conseguir ver foram 381 dólares ok 381 dólares é pá isto não é dinheiro como é lógico claro que sim mas se for tipo mano se eu for para o YouTube o a divisão entre as coisas é muito maior nem é só isso e é o facto eu não vou sair da tweets percebem eu não vou ter que sair da tweets ou seja as lives vão lembro bem acho que foi não correu bem não correu bem não foi incrível pois pudera com a Sara com a Sara a espetar-lhe os dentes no pescoço eu acredito que eu também faço isso muitas vezes porque eu sou assim também às vezes pronto somos os dois temos os dois a mesma tonalidade não foi incrível eu acho que pensei o oposto sim eu ainda até hoje quando vejo eu ainda eu ainda eu ainda eu ainda